Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Me Refaz, Ministério para a Tua Glória, ok? Esse é um tutorial patrocinado pelo Pastor Alcenir José da Silva, dirigente da Igreja Missionária Cristã Caminho do Evangelho, no Rio de Janeiro. Um abraço, pastor, um abraço para todo mundo da igreja. Pessoal, se você quiser patrocinar um tutorial assim como o Pastor Alcenir fez, me chama no WhatsApp, ok? DDD 11 957 87 8951, ou entra no grupo no WhatsApp aí, que a descrição está no vídeo, tá? Agora eu criei um grupo para o canal, né? E aí você vai ter meu contato lá no WhatsApp também, tá? A cifra dessa música está na descrição para você baixar. Assim como tem a minha apostila com 50 louvores cifrados para você estar adquirindo aí por um preço super bacana, tá? E os meus cursos também, também o curso VIP aí, né? Para você ter o seu suporte comigo, ok? Não esquece, tá? De deixar seu like, se inscrever e comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Bom, música em Sol maior, introdução, Sol, Si menor, Dó e Sol, ok? Em cima desses acordes, a introdução vai trabalhar aqui, ó, sobre o Sol, ó, tá? Duas vezes cada dedilhado na introdução, ó. Esse é sobre Sol, tá? Vamos de novo, ó. Sobre Si menor, vai ser aqui, ó. Depois sobre Dó, vai ser aqui. E termina no mesmo dedilhado de Sol. Duas vezes, tá? É, uma consideração. O dedilhado sobre Sol e sobre Dó é o mesmo. São essas mesmas notas aqui que vocês estão vendo, tá? Sobre Sol e sobre Dó. Sobre Si menor é aqui, ó, tá? E aqui, mais pra frente, o em Ré também vai ser as mesmas notas, tá? Então, fica aí, porque é mais fácil de você entender assim, tá? Vou fazer mais uma vez a introdução, ó. Bate Si menor. Dó. Finaliza no Sol. Eu largo tudo, continuo o mesmo dedilhado em Sol, pra viver o tudo. Aí aqui, agora, na hora que canta, são quatro vezes, tá? Tá vendo? Quatro vezes, ó. Não sei cantar, tá? E nem consigo também, né? Tá? Na última vez aqui, são três vezes só. Agora, vamos pegar o dedilhado certinho. Então, quatro vezes aqui, ó. No Sol eu largo tudo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro, tá? Vai pro Si menor. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Dó, agora. Um. Dois. Três. Quatro. Vai pro Ré. Ó. Volta pro Sol. Largo tudo. Né? Pra viver o tudo. Tá? É que é rápido aí, por isso que dá tempo de fazer os quatro, entendeu? Se eu ficar contando devagar, ó. Não vai, ó. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Viu? Então, assim, é bem rápido, tá? Na segunda parte, eu largo tudo pra viver. Tudo. Tentar fazer mais devagar, ó. Até esbarrei. Eu largo o raso, pra ir mais profundo. Te busco, como o ar que preciso, pra respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Aqui, ó. Um. Dois. Três. E acaba aqui, ó. É. Um. Até me perdi, ó. Dois. Três. Pra quê que você tem que acabar no três? Pra poder entrar no Mi. Re. Faz. Dó. Esse dedilhado aqui, ó. Mi. Re. Faz. Mi. Refaz. Dó. Lá menor. Me ensina a ser. Como tu és Jesus, tá? De novo, ó. Mi. Refaz. Dó. Mi. Refaz. Dó. Mi. Refaz. Agora, só segurando o acorde, ó. Mi. Refaz. Mi menor. Mi. Refaz. Dó. Lá menor. Me ensina a ser. Como tu és Jesus, beleza? Repete tudo de novo com o dedilhado. Baqueira aqui, né? Beleza? Repetiu a música toda de novo. Fez o Mi. Refaz. A gente vai pra uma outra parte, que é o seguinte. Dó. Lá menor. Sol e Ré, tá? Ainda que doa, quero ser moldado. Ainda que doa, quero ser curado. Vai gerando marcas, que teve o cordeiro. Eu largo meu eu pra ser transformado. Isso aqui vai repetir quatro vezes. Você pode fazer o mesmo dedilhado. Ainda que doa, 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 doa Aí daqui volta, me refaz, beleza, me refaz. Aí fez um me refaz de novo, né? Vai duas vezes, no último você vai fazer o Lá menor, né? Me ensina a ser como tu és. Segurou o Ré. Aí vai vir a outra parte agora, ó. Eu quero ser, Sol maior. Senhor, amado, Lá menor. Agora vai vir Sol com Si. Como um vaso, Dó, nas mãos, Ré com quarta, Ré do Sol, oleiro, Sol com quarta. Quebra minha vida, Sol, Sol com sétimo, Sol com Si e faça de novo, Dó do Dó. Você vai fazer um Dó menor com baixinho, Mi bemol, vai fazer. Ó, cadê? Quebra minha vida e faça de novo. Vai fazer, ó. Beleza? Eu quero ser, Sol com quarta, eu quero ser, Lá menor, Ré, um vaso novo, Sol. Sol com quarta, como tu queres, Sol de novo, Senhor amado, Lá menor, Tu és, Sol com Si, o oleiro, Dó, Ré com quarta. E eu, Ré, o vaso, Sol com quarta, né? Quebra minha vida, Sol, Sol com sétima e faça Sol com Si. De novo, Dó, Dó menor com Mi bemol, eu quero ser, Sol, Mi menor, eu quero ser, Lá menor, Ré, um vaso novo, Sol, Sol com quarta. Aqui entra no Mi refaz, tá? Mi refaz, Dó, aí, Mi refaz, mesma coisa, né? Mi menor, Dó, Mi refaz, Lá menor, ensina a ser como Tu és, Jesus. Faz o Mi refaz de novo. Volta pra aquela parte do Ainda que doa, tá? Ainda que doa, quero ser maldado, Ainda que doa, quero ser curado, vai gerando marcas, que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado e acaba no Sol. Beleza? A música em si não é difícil, tá? O que é difícil é a introdução. A introdução é a primeira parte, né? Acredito que se você treinar com calma, você vai conseguir tocar, tá? Lembre que a cifra está na descrição, ok? Links para os meus cursos na descrição, tá bom? E treina com calma aí, diminui a velocidade do vídeo, tá? Confere os acordes aí que vai dar tudo certo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!